Do que adianta saber de tudo o que acontece lá fora, sem saber o que está aqui dentro? Alquilistas da madeira, instrumentos produzidos no Vale estão nas mãos de músicos renomados em todo o Brasil. Saiba como as redes sociais disseminam o discurso de empoderamento feminino. Governo do Estado aumenta o número de alunos nas salas de aula. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece em nossa região. Grupo Meon de Comunicação, transformando informação em conhecimento. Grupo Meon de Comunicação